Música Como é que está sendo essa experiência aqui no profissional? Novos amigos, novo ambiente? A gente está bem ambientado já, a gente chegou aqui e foi super bem recebido pela equipe profissional. Além de você subir junto com seus colegas de trabalho, onde a gente conseguiu o título da base, a gente melhora com certeza, que a gente tem com pessoas que a gente está todo dia, desde lá de baixo até aqui em cima. Isso aí só faz aumentar a nossa amizade. Você acha que a oportunidade que o município dá para vocês, deixa vocês mais confiantes ainda para o futuro? Ah, claro né, ainda mais aqui tudo jovem, sempre os jogadores aqui mais experientes, a gente está sempre procurando ajudar a gente, a soltar da melhor maneira aqui. E a questão das oportunidades é, a gente sempre tenta aproveitar da melhor maneira. E a gente sempre está procurando fazer o nosso melhor. Música Qual a importância de colocar esses meninos para jogar com cuidado no Campeonato Paulista, que é uma competição, dá a oportunidade desses meninos jogarem? Bom, eu acho que a gente já está há dois anos aqui, mais ou menos, acho que uns 15 jogadores já foram lançados, né? A gente tem que ter calma, porque no futebol, eu tenho muita experiência nisso, a gente só vê os que chegam, né? E os que ficam pelo caminho, ninguém dá importância, né? O que fica pelo caminho, as pessoas não se dão conta, aí daqui a pouco ninguém quer saber que aqui passou fulano, esse campo, estão por aí no interior, ninguém quer saber de nada. Então a gente tem que ter preocupação com esses meninos na hora que a gente lança, porque tem que ser o momento certo, né? Não pode ser todos lançados de uma vez. O Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente sofreu um pouquinho, a gente lançou em alguns jogos muitos de uma vez, a gente não aguentou, porque é uma coisa natural, né? Então a gente tem uma experiência nisso, mas a gente fica contente que vários estão vindo com a gente e, por exemplo, ano passado, contra o Linense, acabou o jogo com nove jogadores feitos na base, então isso é importante. A gente queria saber como funciona essa questão dos treinamentos dos times de base com o profissional que resulta nesses meninos que estão aqui hoje. Olha, é um trabalho que já vem há algum tempo sendo desenvolvido, tanto o Sub-17 como o Sub-20 vem quase que semanalmente treinar com o profissional, é uma forma do treinador acompanhar de perto esses jogadores. Nós já temos aí o exemplo prático do Vitor, que veio no Sub-17 treinar contra a gente, foi bem, o Gabriel também. Nós temos o Joãozinho, que faz a coordenação do Sub-20, o Ricardo, do 17 e do 15, que estão sempre juntos nos treinamentos, passando informação sobre os atletas, de onde a origem, o comportamento no dia a dia. Então é uma avaliação completa de todos os fatores, né, técnicos, físicos e comportamentais, que levam e nos trazem aí esses grandes jogadores e, como eu sempre falo, a fazenda é sempre produtiva. Legenda por Sônia Ruberti